Laura, presente, presente, presunto Muito bem, silêncio, abram o livro de vocês na página 4 Mãe, o que é que você tem? Pode sair! Fica me olhando no intervalo da escola Manda bilhetinhos pra ver se eu dou bola Ele é bonitinho, todas querem paquerar Mas nesse joguinho eu não vou entrar Sou muito novinha, eu quero é curtir Me encontrar com as amigas e se divertir Mas sigo pensando naquele sorriso O que tá acontecendo com o meu coraçãozinho? E quando eu te vejo ele faz... Tum, 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 tum Será que estou amando e por isso faz tum, 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 tum Só que o meu coraçãozinho ele não é pra qualquer um Tum, 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 tum Será que estou amando e por isso faz tum, 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 tum Só que o meu coraçãozinho ele não é pra qualquer um É a nariz outra Fica me olhando no intervalo da escola Manda bilhetinhos pra ver se eu dou bola Ele é bonitinho, todas querem paquerar Mas nesse joguinho eu não vou entrar Sou muito novinha, eu quero é curtir Me encontrar com as amigas e se divertir Mas fico pensando naquele sorriso O que tá acontecendo com o meu coraçãozinho? E quando eu te vejo ele faz... Tum, 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 tum Será que estou amando e por isso faz tum, 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 tum Só que o meu coraçãozinho ele não é pra qualquer um Tum, 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 tum Será que estou amando e por isso faz tum, 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 tum Só que o meu coraçãozinho ele não é pra qualquer um É maravilhoso 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 O que é isso?